Estamos aqui no Jardim Esperança para falarmos com a Rosângela, que está precisando de algumas ajudas. Rosângela, fala para a nossa audiência o que você está precisando aqui nesse momento. Eu estou precisando de uma máquina de lavar roupa e uma geladeira e uma ajudinha para ajudar meu filho que está acamado na cama. O que o filho da senhora tem? Ele levou um acidente de bicicleta lá embaixo no contorno. O carro atropelou as pernas dele. A senhora pode falar o nome completo, por favor? É Jonathan Borbolato Ferreira. E a rua aqui, qual que é o endereço? É Rua Obilar Guerra. Lobo. No bairro? É Rafael Surfili. Então quem tiver? Jardim Esperança. Jardim Esperança. Então quem puder ajudar a senhora, a Rosângela, com a máquina de lavar, com uma geladeira, né? É uma geladeira, quem puder me ajudar, eu vou agradecer uma geladeira e uma máquina de lavar roupa. Para poder ajudar o filho da senhora, né? É, e umas coisinhas também de alimento que eu preciso também, porque ele gosta de beber leite, comer umas bolachas, daí eu não tenho condições de trabalhar, porque aconteceu uns negócios comigo, um olho de peixe no meu pé e não tem como eu trabalhar. E aí E aí E aí E aí